Bom dia. Hoje o Supremo deve estar julgando uma liminar do ministro Lewandowski que ele deu antes de se aposentar, autorizando um monte de político a assumir estatal, o que contraria, de certa forma, a lei das estatais. Está uma vergonha isso, sabe por quê? Porque fizeram a lei das estatais em 2016. Foi uma série de medidas moralizadoras durante o governo Temer. E estão derrubando todas, uma por uma. Uma delas é a lei das estatais, que exigia 36 meses, vale dizer, 3 anos de quarentena, por um sujeito que tivesse ocupado um cargo político e depois fosse assumir uma estatal. Porque depois da Lava Jato a gente viu que havia uma promiscuidade enorme de políticos, partidos políticos e as estatais que deveriam permanecer hígidas, saudáveis, só que não estavam. Porque contribuíam para o caixa do partido, para o bolso do político, para o instituto ligado ao partido, tudo isso foi apurado na Lava Jato, está aí nos livros que falam da Lava Jato. Só que, vejam só, depois da eleição, da última eleição presidencial, em dezembro, a Câmara dos Deputados que estava saindo, botou lá meio escondida uma alteração na quarentena. Em vez de 36 meses, passou para 30 dias. Piada, né? Vergonha. Vergonha, extrema vergonha. Estavam pensando, né, para o Jean-Paul Prates, que estava terminando o mandato como senador, para assumir a Petrobras, como efetivamente assumiu. O Aloysio Mercadante assumiu a presidência do BNDES, o ex-governador de Minas, Fernando Pimentel, uma estatal lá de Minas. O Paulo Câmara, lá de Pernambuco, no Banco do Nordeste. De novo, o Conchavo. E falam que esse país tem democracia, tem representação. É uma corporação política que se protege, porque a estatal é fonte de recurso para partido político. Então, o Supremo vai examinar isso, porque no dia 17 de março deste ano, Lewandowski, ligado ao PT, antes de sair, concedeu um aliminar, permitindo tudo isso, esses nomes todos, para não ter problema. É um total de 753 cargos de direção nas Petrobras brasileiras, nas estatais brasileiras. E, enquanto isso, nós temos aí, eu vi na manchete do Globo de ontem, o manchete, as empresas de recuperação judicial estão com um grande mercado. Já são 39 empresas especializadas em recuperação judicial. Por quê? Porque está havendo uma estagnação que não, que não é noticiada assim, né? O governo não fala muito nisso. Queda de investimento, queda da poupança interna e queda do investimento externo. Dinheiro novo para produzir capital de risco, enfim. Queda. Desaceleração do PIB com isso, desaceleração do crescimento. E aí, a tentação de cada vez mais gastos, para ver se põe energia no mercado. E, só que o governo, a arrecadação cai em consequência de tudo isso. E o governo põe mais papéis no mercado e há mais dívida. E com mais dívida pública, mais difícil de baixar juros, porque o governo precisa pagar a remuneração desses papéis, desse dinheiro que entra para o governo pagar as suas dívidas. Essa é uma questão séria que temos aqui. Enquanto isso, está confirmado, Lula não vai à posse domingo, lá na Argentina. Está mandando o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, que vai estar ele, o ministro e o embaixador do Brasil em Buenos Aires. E no mesmo palanque vão estar o ex-presidente Bolsonaro, o governador de São Paulo, Tarcísio, governador de Goiás, Caiado, o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo. E o temor de Lula decidindo definitivamente não ir e nem mandar o vice, Alckmin, é que vai ter um público favorável à Milley. Portanto, favorável a Bolsonaro. Portanto, a expectativa é de ovacionar Bolsonaro e uma vai à Lula, talvez, é o que se teme lá naquele momento, no momento solene, problema do cerimonial da presidência da Argentina. A Argentina é parceiro do Mercosul, é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil e é o nosso vizinho fronteiriço, super tradicional. De Brasília, Alexandre Garcia.